O Boi da Celeste O Boi da Celeste O menino estourou, então vamos tomar uma As negas já tá chegando, os paredons já tão tocando O menino estourou, então vamos tomar uma As negas já tá chegando, os paredons já tão tocando Tudo correta, tô na do meu celular vriba Eu falo, o que é isso? Nega chega Nega chega Tô na do meu celular vriba 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 Tô na do meu celular vriba Tô na do meu celular vriba